Chovendo aí tá? Aqui tá chovendo. Olha o relâmpago. Montana do Dari, Ecorça do Berzaghi. Didi Orlande SC. Esse é o Orlande SC, o moleque é coladão. Aí, esse é o Orlande SC, tá ligado? Moleque é brabo, fio. Mano, índio, mano, índio. Eu vou cair de treta, vou fuder sem camisinha, hoje eu vou dar o brabo sabe se montar. Ai 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 xereca, quer sentar? Pus envolvido pra tá no baile Dejito e clica pra tropa do índio Ai 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 xereca Hoje tu vai sentar Bota no baile Dejito e clica Fodidito e chá Ai 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 xereca Ai 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 buceta Ai 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 xereca Ai 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 buceta Mano saf, mano saf Eu quero mudar Mar telhento e cinquenta Vou fuder noédio Mano índio, mano índio Eu vou cair de treta Vou fuder sem camisinha Hoje eu vou dar buceta B.J. Orlande S.Z. 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 Nem mais fina o meu ouvidor Eu vou chamar de minha parada Joga essa rapa, vai Vou chamar de minha parada, vai Joga essa rapa, vai Joga essa bunda na big, não para Joga essa bunda na big, não para Joga essa bunda na big, não para Tão toma toma, você tá da TV canta, tá? Tão toma toma, você tá da TV canta Seu beck tá pago, tá comer nas comerciais Tão toma toma, você tá da TV canta Faça dica 내�v diminuição Faça dica nos pentam Faça dica nos pentam Faça dica nos pentam Tchau, tchau. Tchau, tchau.